Nesse vídeo você vai conhecer os melhores jogos de motos brasileiras para celular Android. Essa lista tá insana. Eu peguei os melhores jogos da Play Store para todos vocês. Bom, caso você queira baixar algum jogo dessa lista, eu vou deixar o link na descrição de todos os jogos para vocês estarem baixando. Os jogos são totalmente gratuitos na Play Store. Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplay. E eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês os melhores jogos de motos brasileiras para celular Android. Rapaziada, essa lista tá insana contendo os melhores jogos pra vocês. E se você quiser tá baixando qualquer jogo desse que tá na lista, o link vai estar aqui abaixo na descrição. Lembrando que esses jogos são totalmente gratuitos na Play Store. Beleza? Então o link vai estar aqui abaixo pra vocês estarem jogando todos esses jogos da lista. Pra você que caiu de paraquedas aqui no canal e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo. Se inscreve, ativa o sininho, porque isso me ajuda demais. Eu quero ver todos vocês que não é inscrito se inscrevendo agora pra tá fortalecendo. E eu quero ver, rapaziada, 200 likes aqui nesse vídeo. A meta pra esse vídeo é 200 likesão. Vocês conseguem. Bora arregaçar o like aí abaixo. Traffic Motors 2. É um jogo de corrida de motos brasileiras. Esse jogo tem diversas fases divertidas pra você tá concluindo. Quanto mais fases você passar, mais dinheiro você vai ganhar. Pra você tá conseguindo comprar diversas motos que contém no game. O jogo tem como você dar grau com todas as motos também. As motos são totalmente brasileiras. Tem XRE, tem BIS, várias motos. J6. Isso deixa o game bastante divertido pra todos vocês estarem jogando. Elite Motors 2. Um jogo que simula a vida real. Nesse game tem como você trabalhar de entregador do iFood. O jogo é de mundo aberto e totalmente brasileiro. No jogo tem um sistema de fome muito realista. De hora em hora você tem que alimentar o seu personagem. Como se fosse na vida real. O game tem diversas motos brasileiras pra você tá desbloqueando. Esse jogo é muito realista e tem uma favela gigantesca. Uma favela muito top. Os gráficos desse game chamam bastante atenção por ser um jogo de motos brasileiras para Android. Elite Motovlog é um jogo de motos criado para trazer uma nova experiência para os jogadores que gostam desse estilo de jogo. Você pode andar com a câmera em terceira pessoa ou a famosa câmera de motovlog. Ande por uma cidade baseada no Brasil e com favela. Descubra lugares incríveis dentro do jogo. Você ainda vai conseguir modificar sua moto por completo deixando ela única. Motovlog Brasil 2. Um jogo de motovlog em primeira e terceira pessoa. Tem o objetivo de simular a vida de uma pessoa que ganha a vida com sua moto. O jogo possui muitas novidades e diversão. Você pode dar grau, cortar de giro no jogo. O game também contém sistema de farol, comando de setas e você pode andar livremente pela cidade. Trabalhar, o jogo simula a vida real, né mano? Totalmente a vida real. E ele é brasileiro contendo diversas motos. Esse jogo é totalmente de graça e para celular Android. É rapaziada, esse vídeo aqui vai chegando logo no finalzinho. E eu quero ver o que vocês acharam dessa lista. Se você quiser baixar qualquer jogo dessa lista, o link está aqui na descrição. É totalmente gratuito e você não paga nada. É de graça na Play Store, cara. Então, link aqui abaixo para você estar baixando qualquer jogo que foi apresentado nessa lista para vocês. Comente aqui abaixo qual é o top jogos que você quer que eu gravo. Se você quer que eu gravo jogo de caminhão, comenta aqui abaixo. É bastante importante o seu comentário, o seu feedback aqui no canal. Beleza? Então é isso, rapaziada. Eu estou indo nessa. Um forte abraço, mano. Tamo junto mesmo. Obrigado geral que acompanhou até aqui, cara. Não se esquece de deixar também o seu likezão pesado, porque o seu like me ajuda demais a continuar com esse trabalho foda aqui no YouTube. Tamo junto, rapaziada. E valeu.